Bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final né, porque o nosso bolo já está aqui e é um bolo olho de sogra que já tem o recheio aí no canal para vocês, no canal Confeitando com Daniela Bolos, tem mais de mil vídeos aí aguardando por vocês e vamos a esse bolo, aí convido você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, são mais de mil vídeos cheio de novidades aguardando aí por vocês e bora esse bolo. Nesse bolo vou utilizar aqui o bico 1A, que é um bico perlé grande aqui da Wilton, mas se você não tem o bico perlé, você pode apenas cortar a pontinha do seu bolo para fazer o depósito aqui do chantilly aqui no bolo. Isso facilita muito a utilização para a espátula. Se você não for fazer com a espátula, você pode utilizar o bico serra se você quiser, é claro né, ou ir passando aos pouquinhos o chantilly também. Eu gosto bastante aqui do bico, que seja a manga cortada na pontinha, ajuda na aplicação aqui do nosso chantilly. Olha que rapidinho, a gente aplica aqui o chantilly em todo o bolo. E a gente já deposita uma quantia para fazer a parte da espatula, espatular o bolo. Hummm! E aqui a gente continua aqui, ó. E aqui, ó. E assim ficou pronto. Pronto, aqui agora é só a espátula de cima com a espátula. Ah, e vou ter uma partinha de bico também. Com a espátula aqui, acerta essa parte aqui em cima. Pronto. Com a espátula alisadora da Artimbo, acerta aqui a nossa lateral. Vou passar um pouquinho mais aqui. Pronto. Depois eu vou utilizar outra espátula e já dá tudo certo. Aqui tira o excesso. Tirando o excesso aqui também. Aqui. Ó, sempre que tira o excesso, a gente deixa o bolo certinho aqui em cima. Pronto. Pronto. Aqui. E agora vamos com a outra espátula, que é essa espátula aqui da Artimbo, que eu vou marcar todo o meu bolo. De ladinho aqui, ó. Marquei todo o bolo com a espátula. Olha que pouquinho que eu tirei de chantilly aqui do meu bolo. E agora aqui, vou tirar o excesso novamente aqui. Mesmo utilizando aqui, vou fazer a partinha de bico. A gente vai tirar o excesso aqui novamente, ó. Deixar nosso bolo ajeitadinho. O bolo do príncipe picador. E olha aí, pessoal, como que está ficando aqui o nosso bolo. Com o bico 4B, vou fazer aqui na parte de cima, um torcidinho, ó. Um ezinho pro lado de dentro, um ezinho pro lado de fora. E esse bico aqui é o bico 4B da Marga. Faço aqui na base também, ó. O 4B da Marga, ele é menor do que o 4B da Wilton. O 4B da Marga, ele tem mais ou menos o tamanho do bico 22 da Wilton, 22 da Marga. E assim a gente termina aqui o nosso bolo. Vamos dar um brilho nesse bolo aí. Pessoal, aqui é pó perolado, tá? Que eu separei aqui. E vou dar um brilho ali. Ai, sim. Ah, mas acho que dá pra perceber o brilho aí que tá dando aí, né? Ai, fica lindo. Pessoal, vamos terminando aqui o nosso bolo com acabamento. E olha que lindo. Esse aqui é o material que a cliente trouxe pra mim. O que que eu vou colocar aqui, pessoal? Eu, mesmo sendo aqui de vidro aqui, tá? Porque aqui é material, acho que deve ser biscuit, né? Pra não ficar em contato com o bolo, eu vou colocar esse isoporzinho aqui, bem no centro aqui do meu bolo, ó. Ó, vou colocar um pouquinho pra frente que eu tenho um pouquinho ali pra pôr. Então, eu coloquei ali como apoio, tá? Só pra não ficar. Em volta, eu vou fazer um torcidinho. Ó, que vai ser a frente aqui do meu bolo. Então, vou fazer um torcidinho aqui. Pronto. E assim a gente vai ajeitando, ó. Assim eu posso colocar aqui com toda a segurança, tá? Então, a gente já avisa. Deixa eu mostrar assim pra vocês, né? Olha que lindo que vai ficando. E aqui eu coloco na parte de trás, que hoje é o batizado dele. É o batizado do Cadu, pessoal. Vou colocar aqui, ó. Olha lá, olha que lindo que ficou. Vou colocar algumas pérolas aqui. Aqui também. E está pronto. Aí o bolo eu vou mostrar de pertinho pra vocês como ficou. Deus o abençoe, Cadu, com muita saúde. O papai, a mamãe, o irmãozinho, a vovó e a todos de sua família. Espero muito que vocês tenham curtido. Mostrando de pertinho aí pra vocês. Olha que efeito bacana. Aí que fica com o pó. E olha que lindo que ficou o bolo dele. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal.